Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. Estou com muita saudade de todos vocês, dos nossos encontros na nossa escola, na nossa sala de aula, dos nossos textos, das nossas leituras, das reflexões, das atividades presenciais. Porém, ainda não é possível nos reencontrarmos na escola presencialmente, mas enquanto não se faz possível, nós vamos nos reencontrando aqui, mesmo à distância, tá bom? Vamos adquirindo novos conhecimentos, trabalhando, fazendo nossas atividades, nossas correções, tirando as nossas dúvidas, interagindo, ainda que à distância, tá bom? Então, hoje é a nossa terceira aula, hoje eu quero fazer com vocês as correções das atividades que foram passadas nas aulas anteriores, né? É necessário que todos acompanhem, façam a devida correção, se tiverem alguma dúvida, me procurem, que eu terei todo o prazer em tirar a dúvida de vocês, tá bom? Podemos começar? Vamos lá. Na aula passada, eu passei essa atividade aqui pra vocês, no final da aula. Você acha que a história tem de buscar auxílio de outras ciências pra estudar a pré-história? Com certeza vocês marcaram sim, né? É necessário que a história busque sim, por que não? O auxílio de outras ciências pra estudar o período que nós chamamos de pré-história. Só lembrando que a pré-história é o período que vai do surgimento do homem até a invenção da escrita. Então, é um período que é longo, é um período longo, um período longo do surgimento do homem até a invenção da escrita. O homem não surgiu hoje e logo amanhã já tinha a escrita, já existia a escrita. Nós sabemos que não foi assim, foi um período bastante longo. E durante esse período não ficou nenhuma fonte histórica escrita. Claro, porque não havia ainda a escrita. Mas eles deixaram outras fontes históricas, outros vestígios, fontes históricas materiais, fontes históricas muito importantes pra nossa história, pro nosso conhecimento. Porém, não existia a escrita, mas deixaram outras fontes históricas. Então, é necessário o historiador buscar o sim de outras ciências pra estudar esse período da história que ainda não havia escrita? Claro, claro que sim. O historiador pode buscar a ajuda dos químicos, dos biólogos, dos antropólogos, dos arqueólogos. Bom, então com certeza você marcou sim. Vamos para a segunda questão? Para saber como viviam os seres humanos pré-históricos, os cientistas estudam os sítios arqueológicos. Agora, explique o que são os sítios arqueológicos. Coloquei aqui como sugestão de resposta. Locais onde são encontradas informações ou vestígios da passagem ou residência dos nossos ancestrais. Então, lá onde são encontrados vestígios, informações desses nossos antepassados, desses nossos ancestrais. Lá, nós consideramos, são chamados de sítios arqueológicos. Ok? Terceira questão. Coloquei aqui um enunciado. Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento, perdão, da América, grupos asiáticos teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Belgi há 18 mil anos. A partir dessa região, localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus descendentes teriam migrado pouco a pouco para outras áreas, chegando até a porção sul do continente. Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional Serra da Capivara, aqui no Piauí, foram descobertos vestígios da presença humana, que teriam até 50 mil anos de idade. Assinado, é a única alternativa correta. Eu coloquei apenas duas, então tenho certeza que vocês não tiveram nenhuma dificuldade. A letra B diz, confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e depois povoou os outros continentes. E a letra A diz, contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos. Nós estamos vendo que foi há muito mais tempo, não foi só há 18 mil anos, mas há muito mais que isso, há cerca de 50 mil anos. Então, com certeza, você marcou a letra A, certo? Essa que está em destaque, é a única alternativa correta. Quarta questão. O esqueleto de Lusia foi encontrado na década de 70, na região de Lagoa Santa, que já havia sido explorada pelo naturalista Peter no século XIX. Os arqueólogos do século XX, ou seja, recentemente, dotados de técnicas sofisticadas de datação, conseguiram estipular uma idade de quase 12 mil anos para Lusia, que recebeu esse nome em homenagem a Lucie, que é considerado o mais antigo fóssil de hominídeo já descoberto. Sobre o fóssil denominado Lusia, encontrado na Lagoa Santa no Brasil, é possível afirmar que, olha só, a letra A diz que é possível afirmar que ele foi datado com aproximadamente 50 mil anos, tendo recebido esse nome em homenagem à pesquisadora, que liderou a expedição Lagoa Santa. A letra B diz que foi comprovado como uma farsa, elaborada pelo naturalista Peter. E a letra C já diz o seguinte, foi datado com aproximadamente 12 mil anos e recebeu tal nome como uma homenagem ao fóssil Lusia, considerado o fóssil de hominídeo mais antigo do mundo. Essa é a resposta certa. Com certeza, os meus queridos alunos não tiveram dificuldade porque essa resposta está aqui no próprio enunciado da questão. Então, eu sei que vocês não tiveram nenhuma dificuldade. Meus amores, agora eu quero corrigir com vocês a atividade passada no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula. Eu sei que vocês lembram que na nossa primeira aula nós falamos, refletimos um pouco acerca do racismo. Vocês lembram, né? Tenho certeza que lembram. Que nós falamos que o racismo é algo terrível, que precisa ser combatido. E é também crime. Nós conversamos sobre isso. E nós falamos, né? Que está muito... Nós estamos vendo direto na televisão, nas redes sociais, as manifestações contra o racismo. Então, no nosso primeiro encontro, eu trouxe essa reflexão acerca desse tema. E passei um texto e uma atividade pra vocês. Tenho certeza que vocês não tiveram dificuldade porque todas as perguntas vocês puderam encontrar facilmente a resposta no próprio texto. Tá bom? Então, aqui eu não coloquei o texto, eu coloquei apenas as perguntas com as respostas pra gente estar corrigindo a nossa atividade, fazendo algum comentário. E se ainda assim você ficar com alguma dúvida, você tem toda a liberdade de me procurar e tirar as suas dúvidas. Tá bom? Será um maior prazer poder atender você. Então, vamos lá. Primeira questão, que é racismo. Como eu falei, vocês encontraram essa resposta no texto com toda certeza, muito facilmente. É uma maneira de discriminar as pessoas baseada em motivos raciais, cor da pele ou outras características físicas, de tal forma que umas se consideram superiores a outras. Portanto, o racismo, ele tem como finalidade intencional, ou seja, com a intenção, a diminuição ou a anulação dos direitos humanos das pessoas discriminadas. Mas nós também comentamos na aula passada que às vezes faz parte da cultura uma brincadeira, uma piadinha, que às vezes a pessoa não tem nem a intenção de estar ali fazendo algum tipo de uma atitude racista, mas já incorporou no dia a dia, nos hábitos, no cotidiano da pessoa aquele tipo de brincadeira. E nós devemos desconstruir isso. Eu lembro que nós comentamos isso na nossa primeira aula. Segunda questão. Quais os povos que formaram o nosso país? Vamos refletir se faz sentido esse racismo, né? Para o brasileiro principalmente. Então, quais os povos que formaram o nosso país? Qual é o antepassado do verdadeiro brasileiro? Seriam os indígenas? Os primeiros povos a habitar a terra do Brasil? Seriam os negros que foram trazidos para serem escravizados aqui? Serviam como mercadoria? Eram tratados como objetos que podiam ser vendidos, comprados, alugados, emprestados, doados? Será que foram os escravos quando vieram para cá? Vindos da África no período que o Brasil era colônia de Portugal? Quem mais? Quem mais que formou o Brasil? Seriam os portugueses? Que detêm o status de descobridores dessa terra? Ou seria a miscigenação de todas essas raças, como vemos hoje? Porque primeiro nós sabemos que foram os indígenas, né? Os indígenas primeiros habitantes dessa terra, depois chegaram os europeus, depois chegaram os africanos, depois vieram os alemães, vieram os franceses, italianos, japoneses. Então, afinal de contas, aqui se instalaram povos de todos os lugares do mundo. Portugueses, espanhóis, alemães, franceses, japoneses, árabes, ultimamente peruanos, bolivianos, paraguaios, uruguaios e até argentinos vivem neste país, né? E o nosso país, ele tem a fama de ser hospitaleiro, ou seja, de receber muito bem os estrangeiros, as pessoas que vêm de outros países, mas infelizmente, por vezes, não trata tão bem a própria população, né? Fica aqui essa reflexão para todos nós. Terceira questão, segundo texto, quem mais sofre com a discriminação? Quem é que mais sofre com essa discriminação? Vamos lá. Os alvos, mesmo que inconscientemente, sempre são os mesmos. Quem? Os negros, mestiços, nordestinos, pessoas fora do padrão da moda, ou seja, obesos, ou altos demais, ou baixos demais, ou anões, e principalmente os mais pobres. Esses são os que mais sofrem com a discriminação. E muitos não conseguem emprego, estudo, dignidade e respeito. Estes não têm vez na sociedade brasileira, né? Essa é a nossa realidade que nós precisamos lutar para transformar todos nós, cada um de nós, fazendo a nossa parte. Quarta questão. Segundo a Constituição Brasileira, o que uma pessoa que sofre com discriminação pode fazer? Bem, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que a Constituição Brasileira é a lei maior do nosso país, ela é a lei mais importante. Nenhuma outra lei está acima dela. E nenhuma outra lei que possa ser elaborada pode ferir algo que já está contido nela. Então, ela é a lei que está acima de todas as leis no nosso país, tá? Primeira coisa que eu quero comentar. Então, vamos agora aqui para a questão. O que uma pessoa que sofre discriminação pode fazer? Segundo a nossa Constituição, qualquer pessoa que se sentir humilhada, desprezada, discriminada, possua cor de pele, religião, opção sexual, pode recorrer a um processo judicial contra quem cometeu tal atrocidade. Mas, neste país, a verdade é que ninguém encara isto seriamente. Então, nós temos leis que dizem que o racismo é crime, que as pessoas podem ser separadas pela lei. Mas, de fato, na realidade, não é bem isso que acontece. As pessoas não levam muito isso a sério. Gente, agora que nós corrigimos as nossas atividades das aulas anteriores, eu queria falar um pouco com vocês sobre diversidade cultural. Olha que imagem linda que eu coloquei aqui, procurei e coloquei para vocês. Uma imagem aqui representando a diversidade cultural. Bem, eu estive observando as aulas de vocês, as aulas na TV, e observei que esse tema, ele foi trabalhado na última aula, e eu achei muito interessante vir aqui conversar um pouco, refletir um pouco com vocês sobre isso. Sobre a diversidade cultural. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade. Por exemplo, que costumes seriam esses? Que costumes nós podemos dar como exemplo? As vestimentas, a culinária, as manifestações religiosas, as tradições, são exemplos da diversidade cultural. Cada sociedade tem a sua. A diversidade cultural representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta. Então, no nosso planeta, existem vários tipos de cultura. E é importante a gente lembrar que nenhuma cultura é superior ou inferior a outra. Pode ser diferente, mas nem superior, perdão, e nem inferior. E no mundo, é claro, existem vários tipos de cultura. A cultura compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidos de geração em geração. Vai passando de uma geração para outra, de uma geração para outra. Quem são os principais disseminadores da cultura brasileira? Agora ficou a perguntinha aqui para a gente pensar, hein? Quem são os principais disseminadores da cultura brasileira? Ora, são os colonizadores europeus, que chegaram aqui trazendo da cultura deles a população indígena, que foram os primeiros habitantes dessas terras. Os escravos africanos, que foram trazidos para cá pelos europeus para serem escravizados nessa terra. E, posteriormente, tivemos aqui os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros. E é claro que eles contribuíram para a pluralidade da cultura do Brasil hoje. Então, nós herdamos um pouco da cultura de cada um deles. Que legal, né? Então, quem são os principais disseminadores da cultura brasileira? Então, você já sabe, nós temos um pouquinho da cultura de todos eles. Certo? Bem, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar com essa linda imagem. Assim que vocês terminarem de assistir a aula, vocês receberão uma atividade para fazer. Eu vou ficar aguardando o retorno de vocês. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Eu terei todo o prazer em tirar a dúvida de vocês e em atender vocês. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Assistam as aulas. Façam as atividades. Tá bom? Um beijo. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Tchau. 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 Obrigado.